Vou te passar aqui como que a gente faz esses vídeos que a gente está criando agora Dessa nova série do IGTV, Abrindo o Coração É o seguinte, você vai vir lá no Drive Você vai te mostrar aqui no Workflow Abrindo o Coração E aí está aqui os arquivos Eu vou abrir aqui para ficar mais fácil o Workflow Abrindo o Coração É o seguinte Então a primeira coisa, você vai criar uma nova pasta aqui Vai renomear aqui com o próximo da lista Abrindo o Coração Beleza, você vai no anterior aqui e vai copiar o arquivo E aqui ficou errado Cola aqui dentro E altera o nome Beleza, feito isso, o próximo passo é trabalhar essa imagem do fundo O que eu estou fazendo, cada vídeo novo eu dou um print no vídeo para usar como essa imagem do fundo E aí eu coloco na pasta IMG aqui Então eu vou lá no vídeo Estou aqui na pasta downloads Está aqui o vídeo que o Pijão me mandou E aí eu quero colocar esse vídeo lá Então eu vou Vou printar ele Então eu vou abrir ele aqui Eu tenho conversado com vários O importante Aqui nessa hora de printar é achar uma cara boa Tipo assim, se eu printar essa cara dele vai ficar horrível para eu colocar lá na arte Geralmente eu estou indo lá no final Onde ele despede Que é tipo assim, o único momento que ele ri Ele dá um sorriso Aí eu venho aqui nesse sorriso maroto aqui Olha que gracinha E aí eu vou preparar para printar aqui Aí no Windows vai ser diferente Mas você vê o jeito que printa ele O importante Aqui no meu eu tenho que esperar um pouquinho para o player dele desaparecer aqui Porque se eu printar com o player dele Aí vai ficar difícil, né? Porque eu vou precisar excluir essa parte de baixo aqui na hora que eu for montar a foto lá Então eu vou pegar aqui e printar Beleza, printei E vou lá pegar a imagem agora que eu printei Saiu aqui Aqui Apareceu aqui a minha captura Beleza Vou copiar ela e vou na pasta abrindo o coração e emigir as outras palavras As outras aqui também Uma coisa importante agora, né? Aquele processo que a gente sempre faz Essa é a imagem e a captura anterior Para eu abrir o arquivo aqui E aí eu poder mudar a imagem aqui automaticamente Eu tenho que vir na imagem anterior e mudar o nome Então geralmente eu venho aqui e apago as duas últimas letras do arquivo Só para quando eu abrir aqui Ele não vai achar a foto porque eu mudei o nome dela Então eu vou poder substituir pela nova Então eu vou colocar aqui e aplicar a tudo E substituir replace Aí eu venho aqui na minha fotinha de camisa amarela E dou o meu replace aqui Beleza, ela já apareceu aqui Agora eu posso trabalhar com ela Aí é o seguinte Esse arquivo aqui eu criei para criar a capa do destaque do Instagram Mas aí eu não preciso disso daqui Eu já vou apagar Já vou desbloquear aqui as guias Para eu também apagar elas Vou apagar isso aqui tudo Então eu vou apagar a prancheta Apaga Beleza, a gente só vai precisar disso daqui para trabalhar Então eu já vou reorganizar aqui Isso aqui também não preciso Vou reorganizar as pranchetas Beleza, só isso daqui que você vai trabalhar Então, o que a gente tem aqui A gente tem aqui para o WhatsApp Essa daqui é a capa do IGTV E essa daqui é a do Stories O que acontece? Isso aqui é para a Laura divulgar lá no WhatsApp Na nossa lista de transmissão Junto com o link do IGTV Essa daqui é a capa do IGTV Você pode perceber que o texto Está na mesma configuração Aqui do WhatsApp Dentro do grid do quadradinho Por quê? Porque essa capa Ela é tanto para o IGTV Mas ela vai aparecer lá no feed do Instagram Que é quadrado Então, por isso precisa ter essa formatação aqui A mesma formatação de lá Para poder garantir Ele vai ficar bonitinho aqui Dentro do quadradinho Na hora que ele aparecer no feed E aí a imagem do Rafa também Tem que estar bem enquadrada aqui No mesmo enquadramento que ela vai aparecer aqui Também vai aparecer aqui Para ficar melhor também Lá no feed do Instagram Então, agora eu vou trabalhar essa imagem Posicionar ela melhor aqui Aí eu vou entrar aqui na camada Estou vindo nessa camada De edição do quadrado Com a transparência Então, lembrando É o duotone A imagem está lá dentro do quadrado Eu abri aqui o menu transparência E vou clicar na imagem Para eu editar ela Vou dar uma diminuída nela aqui E vou dar uma reposicionada Para ele não ficar tão cortado assim Beleza Aqui já está bom Então Posso sair aqui E aí Para eu replicar nos outros O que eu vou fazer Para ela ficar no mesmo posicionamento Que ela está aqui Ficar também Mesmo posicionamento nos outros Vou copiar O quadrado Vou vir aqui por cima Vou dar um Shift e Ctrl V Para ele colar por cima E vou centralizar aqui É bom observar Se ele foi para a mesma camada Então, tipo assim Ele saiu da camada do WP aqui Do WhatsApp E eu copiei ele Para dentro da camada do ST Ele está por cima aqui Como essas duas imagens Estão tudo dentro dessa mesma camada Eu tenho que ver aqui onde que está Então, eu selecionei O retângulo do fundo E o quadrado que eu colei O quadrado está lá em cima E aí ele está por cima do texto também Então, eu preciso trazer ele aqui Para baixo Junto do retângulo Eu posso deletar O retângulo de trás E ficar só com o meu quadradinho aqui Aí eu vou pegar o meu quadradinho Seleciono ele Com o menu de transparência aberto Eu vou desmarcar essa vinculação aqui Para vincular a imagem ao quadrado O que isso significa? Se ela estiver vinculada E eu vier aqui E redimensionar Ele vai redimensionar o fundo junto A foto que está dentro dele junto Aí o que vai acontecer? Ele vai esticar Então, eu preciso desmarcar isso daqui Para desvincular E aí eu vou poder Mudar só o tamanho do quadrado Aí com o ALT segurado Para eu poder redimensionar para as duas extremidades ao mesmo tempo Eu venho e redimensiono aqui Até ele dar 1080 por 1920 É bom acompanhar sempre o valor Aqui estava dando com a linha guia aqui Ele está dando 1917 Que não é o tamanho inteiro Eu tenho que dar uma ajustadinha aqui Para ele chegar no 1920 E é isso daí Ele ajustou Agora eu posso simplesmente Ah tá Antes disso É importante olhar aqui Vamos voltar lá dentro da transparência Ah Importante Sempre que você fizer isso Lembre de já voltar aqui E ajustar novamente Porque se eu fizer Qualquer mudança aqui Eu trouxe o quadradinho para cá A imagem ficou lá Ela não acompanhou o quadrado Olha lá Tá vendo? Ela fica fixa Ela não se mexe junto com o meu retângulo Então é importante eu sempre Fiz a minha edição Voltei aqui E marquei novamente Para eles se revincular Aí eu vou entrar aqui dentro Para mostrar um detalhe Tá vendo aqui Quando eu entro aqui Tenho duas camadas Dentro da transparência A foto E eu tenho esse retângulo aqui Que é um retângulo que eu criei Porque às vezes Quando a gente faz essas mudanças Para poder encaixar a foto No lugar certo A foto não vai dar o tamanho total Do meu retângulo E aí vai ficar faltando uma parte aqui embaixo Aí eu criei Essa transparência aqui Para o caso da imagem Seria Deixa eu mostrar aqui um cenário Tipo assim Da imagem ficar assim Tá vendo aqui Que aí sobrou isso daqui E o retângulo Com um gradiente aqui Ele amenizaria Essa falta da imagem aqui embaixo Mas não no nosso caso Deixa eu voltar o grid aqui A imagem está ocupando Todo o retângulo Então não preciso desse não Então eu vou deixar ele Com o olhinho fechado aqui Para ele não aparecer Então eu nem preciso de fazer isso daqui Beleza Quando eu vou fazer aqui a do Aí para a gente também ter a mesma configuração aqui Eu vou vir aqui dentro da camada de transparência Vou copiar a imagem Isso dá certo Isso dá certo O que eu vou fazer agora Eu estou copiando Não o retângulo inteiro Estou copiando só a imagem Dentro do retângulo de transparência Porque Tanto esse daqui Quanto esse daqui Tem as mesmas dimensões Aí vai dar certo Quando você tem Um retângulo de dimensões diferentes Um do outro Aí dá diferença E não dá para fazer esse mesmo método Ele não vai colar exatamente no mesmo lugar Você vai ter que ajustar manualmente E aí vai dar mais trabalho Então copiei a imagem aqui Vou vir no meu outro retângulo aqui Ele também está com a imagem Vou entrar no modo de edição Da máscara de transparência Vou deletar a imagem que está lá E vou dar um shift e control e v Para colar a minha nova imagem Dentro do retângulo de transparência Da outra prancheta E aí ele já apareceu aqui E está beleza, bonitinho E aí agora as imagens já estão ajustadas Tudo que eu tenho que fazer É aquele mesmo processo De ajustar De substituir o texto Eu vim aqui em editar Localizar e substituir Vou procurar aqui Episódio 1 Que é aqui Aliás, episódio 2 Esse aqui a gente já vai para o 3 Que é o texto aqui E vou substituir para Episódio 3 Localizar e substituir tudo Já mudou aqui para episódio 3 E aí o título do episódio O AFA Geralmente está me mandando aqui O vídeo que ele está me mandando Já está vindo com o título dele Na descrição do vídeo Então é salvação em ação Então eu vou vir aqui Eu vou mudar o Salmo 25 Que era o título anterior Por salvação em ação Find Localizar Replace all Substituir tudo Ele substituiu aqui Posso centralizar aqui Desmarca E aí já está aqui Bonitinho Pronto Agora eu já posso exportar Os meus arquivos E é isso Beleza? Depois eu vou te mostrar Como fazer o vídeo Abraço Beleza? Até a próxima